O fim de ano já passou, mas ainda dá tempo de participar da promoção Sua Casa Mais Curtida. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. Na noite de quinta-feira, 25 de fevereiro, dirigentes e militantes dos partidos PSB, PT, PTB, PCdoB e PRB se reuniram no Aldeia Pub para formar o primeiro bloco de oposição para as eleições 2016. Também participou da reunião o deputado estadual pelo PT, Zé Nunes, que sugeriu dicas de campanha e a gestão. O deputado destacou ainda a importância de um projeto político de governo amparado em alguns aspectos, como ter foco e muita credibilidade. Em TAPES, uma comissão dos partidos foi formada por um membro de cada sigla e irá construir as ações políticas internas e de campanha do bloco. Segundo informações, 18 candidatos a vereadores deverão ser apresentados. Já o candidato a prefeito, o bloco deverá aguardar o período indicado pelo Tribunal Regional Eleitoral. A gente selou um trabalho que a gente vinha fazendo ao longo de seis meses, que eu considero como um namoro, a gente vinha namorando ao longo de seis meses. E a partir de uma reunião de ontem ficou definido que nós estamos realmente os cinco partidos juntos, com uma aliança forte, segura. E também foi decidido ontem que nós estaremos com candidatura própria para a majoritária, bem como uma aliança forte para a Câmara de Vereadores. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.